E fala aí meus queridos, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom. E estamos aqui pra continuar a nossa série, né, com o North Run Forest, é isso. Vamos continuar essa em busca dos títulos, com o North Run Forest Zondavaça, do Diniz. Então vem comigo, pô, vamos continuar essa aventura, certo? Então bora. O problema do nosso North Run Forest é tá jogando a Premier League, né? Porque nos outros campeonatos, né, ele tá deitando. Bom, mas a gente começa já esse episódio, tendo terminado o último, ganhando do City, histórico, interessante. Hoje a gente enfrenta Aston Villa, Wolverhampton, esses dois jogos pela Premier League. Aí depois a gente tem o Ghent pela Europa League, a quinta fase, né, da fase de grupo. E a gente termina jogando contra o Leeds. Sinceramente, comparando os times, né, no papel, o certo seria a gente conseguir aqui uns sete pontos. Na Premier League. Um desses a gente tem que perder ou empatar aí. E dois tem que ganhar, pô. Assim, comparando nome a nome do time, pô. Mas a gente sabe que o futebol não é assim, então também não sei como é que vai ser. Mas vamos lá. Vamos ver qual é que vai ser. Bom, o bagulho é o seguinte. Meu time tá montado. Tá definido. Pronto pra enfrentar o Aston Villa. Tamo jogando em casa. Então bora lá. Espero que dê boa. Tem que dar, né, mano. Consegui mais três pontos aí no campeonato. Tá em falta pra nós. E sabe o que tá em falta também? Tá em falta o seu like, irmão. Porque você tá assistindo o vídeo e não está deixando o like. Isso aí é uma palhaçada. Tá ligado? Isso aí não se faz. Isso aí é maldade. Isso aí é doideira maluquice. Então, deixa o like aí. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho das notificações também. Porque tem vídeo novo todo dia aqui no YouTube, cara. Então, se você não quer perder. Vem fazer parte desse nosso planeta. Ativa o sininho aí. E me segue nas minhas redes sociais também, caso você queira. No meu Instagram e no meu Twitter. O meu Instagram e meu Twitter, no caso, vão estar aí na descrição. No meu Instagram. É um lugar bem interessante pra gente trocar uma ideia. Bater um papo. E eu também sempre posto lá nos meus stories. Tudo que tá acontecendo na minha vida na internet. Então, sempre quando eu posto um vídeo aqui. Ou em algum outro canal meu, por exemplo. Eu também sempre aviso lá. Então, você nunca vai perder nada. Então, se você quer ficar atento de tudo que eu posto aqui nas internets. Vai lá. Conferir, tá bom? Então, é isso. Bora. Ropi, Ropi, Ropi. Você ligado na Globo. Vai acompanhar o time da casa. Contra o Ascon Vila da Inglaterra. Caraca, o Douglas Ulisses roubou a bola aqui como? Boa. Um Paulinho. Ah, mas o Yuri Alberto, ele entrou pro lado errado. Gol. Isso. Foi pedido. Era pro Yuri Alberto ter cortado pra dentro da área. Não pra fora, mano. Yuri, olha. Ah, aqui não vai mostrar o gol completo, né? Oh, mas zoado, mano. Naquela hora que tava o Yuri Alberto. Deixa eu ver se eu pegar o replay que eu consigo ver. Será ainda? Ó, aqui. Isso aqui, ó. Aqui eu consigo ver. Tá, peraí. Ó, 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 ó. Ó, ó, se liguem, se liguem, se liguem. Ó, ó, aqui, ó. Não era pro Yuri Alberto ter, ó, sentido pra fora. Era pra ele vir sentido pra dentro aqui, pô. Ó, tá vendo? Ele tava correndo aqui. Ó, ele tava correndo aqui. Se ele entra aqui nesse espaço entre os dois zagueiros, ó. Ali no meio entre 28 e 35. Ia dar boa, mas ele correu pra fora, pô. Aí ficou difícil. Aí eu tinha que tocar pra alguém porque tava fechando os dois aqui em mim, ó. Tava fechando qualquer linha de passe minha ou de, né, de infiltração. Aí eu tinha que tocar pra ele pra eu tentar tocar de volta pro Paulinho. Mas, mano, a jogada ia ser outra se o... O Yuri Alberto tivesse ido pro lado certo, né? Aí fica difícil, pô. Estragou comigo o Yuri Alberto. Falta? Não foi falta ali, não? Em cima do Paulinho, pô. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Porque eu vi uma falta ali em cima do Paulinho. Eu não tô louco. Paulinho batiu! Toma! Vamos! É isso, Paulinho. É isso que eu quero de você, véi. Você tem esse corte rápido pra dentro. Então vamos aproveitar. É receber essa bola já puxando pra dentro e chutando, pô. Brabíssimo. Ainda deu uma chegada nele ali. Aproveitar que o juiz não dá falta, né? O juiz não marca nada. O maluco bate no meu time e o juiz não faz nada. O juiz finge que não tá vendo. Legal, bacana. É importante você sair jogando com qualidade. Mas é importante você ter a percepção sempre do limite e do risco que você tem. Ih, me bateram aqui, bro. Ih. Termina o primeiro tempo. O encerramento do primeiro tempo. Assim foi a primeira etapa. A gente tá dominando o jogo, véi. Olha lá. O Aston Villa não chutou nenhuma vez no gol. Aí eles vão chutar a primeira e vão fazer. É isso que não pode, tá ligado? Mas é isso que vai acontecer. Por quê? Porque é o PES, né? É a Konami. Boa escarpa. Escapou bem do carro. Tinha que meter essa, não tinha não? Droga. Boa bola. Bolão. Ah, escarpinha não faz isso comigo. Ô, o Lingard agora. Ô. Foi mágico, tá? Olha o passe do Lingard. Fica vendo. Toma. O maluco é bravo. Nossa, achei que o Bender ia conseguir subir nessa bola. Fez mó cena. Vem buscar o Lingard. O Bender subiu. Douglas Luiz. Não, 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 não. Olha o gol que eu tomo, mano. Isso não existe, cara. Velho, eu só tomo gol, assim, só gol merda, mano. Não tem um gol que é jogada trabalhada. Não tem jogo, não tem, não tem, não tem gol nenhum que eu tomo. Eu falo assim, pô, os caras mereceram esse gol. Não tem um gol que eu tomo que é merecido, pô. É só gol cagado que eu tomo. Que desgraça, bicho. Toma. Maluco. É só gol que bate na trave e volta pro cara. Gol que desvia no meu jogador e entra. É gol que desvia no meu jogador e volta pro jogador adversário. É gol. Mano, é só gol bosta que eu tomo. É só gol cagado. Eu não tomo um gol que os caras realmente mereceram fazer, pô. Eu tô começando a ficar irritado já com isso aí, porque o jogo dá o gol pros caras, pô. Que a equipe, apesar de ter seis jogadores... Pô, não existe isso, mano. Caçamba, mané. Eu tô ficando real e irritado. Essa aqui é a minha skin. Matheus irritado real, pô. Tô começando a ficar indignado com essa parada, porque todo... Mano, pode pegar, mano. Pode pegar os vídeos anteriores aí, cara. É só gol bosta que eu tomo. Não tem um gol que não é cagado, mano, que eu tomo. Vamos, Paulinho. Rouba mais aí, Konami. Rouba mais aí, que vai tá um. Vai, rouba mais. Rouba mais, que eu quero ver. Nem que a Konami roubando tudo, conseguem me parar. Eu sou imparável. Melhor do mundo. Impipocável, imparável. É isso. Pênalti. Todo mundo grita a pênalti. Do outro lado, todo mundo grita não. Ih. Pênalti. Pela primeira imagem, pra mim, nada marcado. O juiz da penalidade máxima. Pô, não pode dar um carrinho dentro da área. Fala, salve, ô. Pênalti bem marcado e no campo, Kleber. Sem precisar do vácuo. Eu vou tentar fazer uma loucura, tá? Eu vou meter meu goleiro pra cobrar esse pênalti. Já tô ganhando, pô. Vou meter louco. Eu quero entretenimento. Eu quero entretenimento. Foi quase, tá? Impressionante. A chance que perdi. Olha ele. Eu tô ganhando. Eu tava ganhando já, pô. Queria colocar meu goleiro pra meter umas caixas, né, pô. E fim de papo. Seguiu. Ganhamos. A Konami tentou roubar? Tentou roubar, mas não teve como. Não deixei, não, tá, meu parceiro? Aqui, não. Aqui. Parou com essas graças, filho. Vai roubar outro. Vai roubar outro. Tá achando que eu sou o quê? Tá achando que eu sou otário? Ó, tamo em 7,1 colocado. Em algum momento a gente tava ali na zona de rebaixamento. Tipo ali onde o Tottenham tá. Que não é a zona de rebaixamento, mas é muito perto. Mas agora a gente tá em sétimo. Tamo evoluindo. E não tamo tão longe do... Tipo assim, a gente tá muito longe do United. Mas a tele e o Arsenal. Mas tá perto. Agora a gente vai jogar o do Wolverhampton. A gente tem que dar o papo, né? Valbuena. Acharam aí. Vê, eu tô com muitos jogadores no meu time. Mal fisicamente. Olha isso aqui, mano. Olha o Bremio, o Renan Lodi, o Aurier, o Lingard, o Scarpa, o Freule, o Mark Sinovich aqui, véi. Ó, vários malucos. Tudo mal fisicamente. Que viagem, cara. Aí meu time tá todo aleatório, pô. Olha como é que tá o meu... O meu espírito de time. Tá 72, pô. O que não vai levar de peia do Wolverhampton é bobeira. A gente tá lascado, mano. É isso. A gente vai levar a taca mesmo. Bom, já estamos aí em Camperson, no Molyneux Stadium. Bora lá. Vamos lá. Essa camiseta do Northam Forest sem patrocínio é muito linda, né, mano? A camiseta de time sem patrocínio é muito incrível, mano. Já começamos assim? Começamos tomando aperto, já. É pra gente ficar esperto. Só pra gente ficar esperto. Marcos Leonardo! Acontece que essa bola ia fazer a curva pra poder entrar. Eu acreditei, tá? Eu acreditei. Boa! Ah, isso. Essa bola chega pro Bellhandler ser da hora, tá? Esse é um dos passos já feitos. Ih, caraca. Tira daí, tira daí, tira daí! Isso. Eu acho que o Calvo Guedes não encaixou nesse meu time, né? Lógico, eu sei que é cedo ainda pra falar. Mas, por enquanto... Não sei se eu gostei muito do estilo de jogo dele, não. Porque ele é um ponta que ele não fica na ponta, mano. Assim, tá ligado? Ele puxa muito pra dentro, mano. Eu perco... Eu perco a amplitude. Vamos! Vamos! Que isso! Não, não é possível. Marcos Leonardo, você tá me tirando, pô. Como que essa bola foi pra fora, doidão? Serão mesmo? Aí, é difícil. É... É possível ser feliz, doidão. Olha que boa a bola! Proibido. Anula a felicidade, porque aqui não existe. Que isso? Aí não, aí eu tô entregando a Paçoca. Aí eu tô querendo... Lascar. Um pouquinho menos de força, esse... A jogada do ano. A tensão foi boa. A execução... Agora foi uma na base da bola esticada. Belanda. Boa bola. Bolão. Foi bonito. Fui afobado? Fui afobado. Perdi a chance de bobeira. Se eu tivesse dominado, parado, tocado, não... Marcos Leonardo, ia dar mais certo. Mas não, foi afobado. Falei, vou fazer a jogada rápida logo, pra não dar tempo de eu errar. Aí eu acabei errando, porque eu queria não errar. Parabéns. Chega com perigo. Foi boa a bola, hein? Meu Deus, mas também eu erro tudo, também. Os mais velhos já ouviram o ditado. Seguro morreu de velho. Os mais modernos... É, tem medo, né? Joga pra fora essa bola. Boca a bola na direita. Acabou o jogo 0x0. É, eu falei. Eu nem consegui ganhar todas. Que palhaçada. Futebol, família. Ai, ai, o futebol. Vamos jogar aí contra o Genshi. Sei lá. Como é que fala o nome desse time? Kevin Mbappé do Forrano. Bom, beleza. Eu tô com o meu time montado já. Vamos lá enfrentar o Genshi. Eu acho que eu já tô classificado, né? Aí na Europa League. Então, a gente entra com um pouco menos de pressão. Mas seria interessante a gente classificar em primeiro. Então, é bom a gente ganhar pra gente poder passar o Vila Real. Eu acredito que é o time que tá na nossa frente. Bom, já estamos aí no estádio da Unuevo Triunfo. Bom, ô, ô, ô. Bora. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Um jogão de bola. Diz pra você curtir como quem gosta de futebol. É verdade. Vale jogo pra você ligado na Globo. O jogo começa. Vamos ver o comportamento dos dois times. Tem até espaço pra cruzar. Roger Guedes faz o jogo fluir mais pra sair. Opa, opa. Mas o Renan Lodge é muito ruim pra cruzamento, mano. Sou obrigado a falar. Não tem como. Ih. Boa Bender, monstro. Isso, meu goleiro. Mostra quem é que manda aí na área. O que foi? Não é possível. Não é possível, não. O juiz adora roubar. Nossa, isso é uma da linha. Meu Deus. Vem na jogada individual. Mais uma na área. Vamos ver no Lodge. Caraca, o maluco foi correndo em marcha lenta, mano, né? Foi correndo não, né? Foi andando rápido. Porque correr ele não correu, não. Ah, essa bola era pro Gustavo Scarpa, pelo amor de Deus, mano. Essa bola não era nunca pro Yuri Alberto. Esse jogo tá conseguindo me tirar do sério, pô. Oito da manhã. E esse jogo tá me tirando do sério. Impressionante. Olha como que eu começo... Não, aí depois, durante o dia, as pessoas vêm me perguntar. Nossa, Matheus. Por que você tá tão estressado? Nossa, você tá bravo hoje? Lógico. Oito da manhã eu tô passando raiva com o joguinho, cara. Oito da manhã. Aí você quer que meu dia seja bom? Aí, aí... Ai, Matheus, oi, tudo bem? Tá tudo bem? Não tá tudo bem, pô. Não tá tudo bem. O que que tá bem? Não tá nada bem, pô. Oito da manhã eu tô passando raiva com o joguinho. Tá bem? Tá bem pra quem? Pra mim não tá bem, pô. Ah, você tá estressado? Ah, eu tô estressado mesmo. Ah, pelo amor de Deus. Me fala como é que não fica. Me fala como é que não fica. Ih, o que aconteceu aqui? Entendi, nada. Vamos virar, Beto. Ah, aí o Calvo Guedes não conseguiu alcançar ali. Aí fica difícil também, Calvão. Calvoso. Calvin Klein? Scarpa! Ah, goleiro, era a minha chance. Deixa eu fazer o gol. Pô, seja bonzinho. Aproveita que não é que tá na época de Natal e seja um bom garoto. Senão você vai ganhar Calvão. Na moral. Ó, o Yuri Alberto vai subir. Não vai, né? Sobe, mas demora. Limpo, bateu pro gol. Boa bola. Tava impedido, meu. Já tinha dado a posição de impedimento. Como é que é? Ah! Nossa, esse impedimento fez sacanagem, tá? Não tinha como eu saber que o cara tava impedido ali só olhando pro jogo. Acho que todo mundo que tava assistindo aí não viu esse impedimento. Só viu ali no replay. Esse aí tava milimétrico. É, eu acho que a metinha de ganhar pra gente poder... Ih, consegui! Eu já falo assim, eu acho que a metinha de ganhar pra gente poder passar o Vila Real. Não vai ter como, mas aí no último lance do jogo, literalmente no último lance do jogo, o Bel Randa fez. Porque o juiz deu dois de acréscimo, né? E eu tipo assim, mano, na hora que eu ia falar, mano. Eu ia falar assim, é, parece que a nossa metinha de ganhar pra poder passar o Vila Real não vai dar certo. Deu certo. Completamos a meta. Seguimos. Vamos! Bel Randa, filho. Passa do Guedes. Vamos! Vai rolar, a bola acabou. Por que torcou? Aí. Bel Randa saiu como o herói da partida. Fim de jogo! Verdade. Você disse tudo. Gustavo Vilani chegando aí com... Seguimos, cadê? Vamos ver. Será que o Vila Real perdeu? Empatou? Tomara, né? Ganharam. Aí é difícil, pô. Aí não vai passar eles como, se eles também não perdem. Agora a gente vai jogar com o do Leeds. Última partida do vídeo. Vamos buscar a vitória, né? Buscar o mais... O tal do mais... Ah, lesão do Bel Randa. O dragão. O Júlio Alberto vai ser o dragão. Tá calado. Tá prejudicado, hein, mané? Olha o apelido que os caras te dão. Tá difícil pra tu. Maluco. Olha só a força desse time. 69. É porque eu tô usando uns jogadores aleatórios aqui. Tipo, o Bremer. Mano, o Bremer tem overall pra ser sempre titular. Mas ele sempre tá mal fisicamente. É difícil. Aí tá jogando o Everson também. Tá jogando o Thiago Almada, que ainda não conseguiu ganhar essa titularidade. Mano, tá jogando os caras... Putz. É difícil, mas é meu time também não tá legal. Vamos lá. Vai ter que ser esses caras aí mesmo. Calvo, o Guedes tá aparecendo aí e nem tá jogando. Pra vocês verem, né? O bagulho, como é que tá doido. Bora. Estamos aí no City Ground. Estamos em casa. Estamos em the home. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Um jogão de bola. Vê-se pra você curtir. Mais longo e foi bom o passe. Olha o Scarpa no cruzamento. Cai cedo. Cabeçou pra fora. Cai cedo pra fora. Que isso, hein? Moreno. Que isso, irmão. Ô, calma aí. Respeita meu goleiro. O maluco quer fazer gol do meio de campo, é? Pô, peraí. Ali na minha meta tem um goleiro. Não tem um cone, não. Pô, peraí. Pô, peraí. Pô, peraí. Cai cedo. Giro, bateu pra fora. Achei que meu camisa nova já ia resolver. Escarpa. Cai cedo. Foi boa a bola, hein? Paulinho vai chegar batendo. Fröller, Fröller, Almada. Não, aí não, pô. Aí tá armando o jogo pros caras. O maluco é o melhor meia da história da Premier League. Ele arma jogo pros dois lados do jogo. Ele arma jogo pro meu time e pro meu adversário. O maluco é sinistro. Entendi muito. Toca a bola à frente. Cruzamento feito. Outra bola lançada. Não, não é possível. Mano, na moral, como é que ele desativa o juiz aqui do PES? Na moral, o jogo ia ficar mil vezes melhor se não tivesse interferência da arbitragem, pô. Pra mim já deu já. Como é que desliga? Tá ficando chato já. Golaço. Isso, não foi. E vai... Não, não, o jogo. Quer dizer, o jogo não, não é o primeiro tempo no caso. Vamos lá. Segundo tempo. Tá, tá difícil, sai gol. Toma. Ah, achei que ia ser um golaço do Almada agora. Eu juro. Mano, eu falei assim, agora eu vou comemorar um gol, pô. Eu juro. Nossa, eu nunca fui tão enganado na minha vida, porque eu realmente acreditei que ia ser. Chris Somerville. Nossa, que nome legal desse maluco. Faz a bola esticada. Ô, na moral, se eu tivesse o nome desse, ia ser um nojo, mano. Eu ia querer falar meu nome pra todo mundo toda hora. Eu ia querer conhecer pelo menos uma pessoa nova por dia. Eu ia querer conhecer, só pra me poder falar meu nome. Chris Somerville. Pô, tá maluco. Muito bravo esse nome. Toma. Eu ia ter conta em todas as redes sociais do mundo, filho. Até as mais zoadas, tudo. Até as que ninguém usa, pô. Só pra me ter o meu nick lá registrado. Do Chris Ham... Chris Hamerville. Bora. Vai acelerar o lance. Ó o Freuler. Meu Deus, mas que passe de merda foi esse, cara? Boa, André. Bela outra passagem. O que que foi? Não, você não vai dar falta. Você não vai dar falta nisso. Não, não é possível. Sério, não é possível. Alguém me... Não, sério. Agora eu vou pedir de verdade, assim. Com sinceridade. Alguém me explica onde foi que foi a falta aí? De verdade, assim. Sem maldade, pô. E o Chris Hamerville. Saiu. Hum... Boa, André. Não, não acredito que o Almada não fez esse gol. Eu não acredito. Eu não acredito. O jogo tirou meu golpe. Vamos falar a verdade? Uma bola dessa aí não entrar. Bobeira. Agora apertou. É só com interferência do jogo pra essa bola não entrar, pô. Essa alteração aí, meu. Porque o cara, ele tava... Ele não tava correndo. Ele tava com o corpo reto. Ele tava... Moreno. Não tinha como, pô. Essa bola só não entra se o jogo não quiser que ela entre, meu. Eu não consegui fazer o passo. O quanto a Konami manipula o resultado no jogo é bobeira. É bobeiro como a Konami manipula o resultado. O jogo, tecnicamente, foi muito fiat. É. Exatamente. E sabe o que é o pior, mano? É que os bagulhos perceptíveis, tá ligado? Não é uns bagulhos assim que elas... No detalhe. Não é no detalhe. É uns bagulhos muito... Forte, mano. É tipo, sem disfarce. Isso aí, é. Isso me quebra muito, na moral. Isso daí tira a minha vontade de viver, pô. Ó o Messi ganhando o prêmio de melhor jogador do mundo. Melhor jogador do mundo. Cacete, seu anão, otário. É uma moto trouxa. Sai daí, trouxão. Premier League, Jornada 17. É uma partida importante contra o nosso rival Laysister. O Laysharstar. Bom, enfim, né. Por hoje vai ser isso aí. Próximo episódio, o que a gente tem? United, Tottenham, Vila Real e Everton. Só isso, né? Ah, tá beleza, pô. Tá tranquilo. Ó, tá chegando na janela de transferência, hein. Ó, se pá, próximo episódio eu jogo mais quatro partidinhas. Aí na outra vai ter só três. A gente já entra na janela de transferência, né? Ó, porque vai ter Lester, Suância e Sheffield e Plough. Janela de transferência. É isso. Próximo episódio, o Nayslança Braba jogando quatro episódios pra gente adiantar o calendário. E no outro episódio vai ter as dicas, né? Janela de transferência. Show de bola. Fica aí esse planejamento pros dois próximos vídeos, certo? Então é isso, gente. Valeu demais. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Que você tenha dado uma risada aí por algum motivo. E se você curtiu, já sabe, deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreve se não tá inscrito. Considere se tornar membro aqui do canal. Queria agradecer a todo mundo que tá fazendo parte aí do Seja Membro. Esse daqui é a lista que tá aparecendo na tela dos membros aí. Valeu demais. Vocês fazem tudo isso aqui acontecer. Muito obrigado de verdade. Tamo junto. Passa nas minhas redes sociais. Vai estar aí na descrição do vídeo. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus. E eu fui. E fala aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Matheus passando no final do vídeo pra mandar aquele salve. Se vocês já estão acostumados até aqui no canal. Vídeo sem vídeo não. Eu mando salve pra vocês. E tamo aqui pra mais um dia de salve, certo? O salve de hoje é pra SunBR Gameplays, o Renato Fonseca e o Denner Gamer 2. Muito obrigado a todo mundo que interagiu, quem pediu salve. Mano, sempre fala. É muito da hora fazer essa parte do vídeo aqui. É sempre muito legal mandar salve pra vocês. Então, continuem aí pedindo salve de vocês. Vai ser muito da hora. Tá mandando salve pra geral, certo? Se eu acabei esquecendo seu nome, mil desculpas. Não foi por mal. Eu juro. Nos próximos episódios eu mando salve pra você. Show. É nóis. Tamo junto. E eu fui.